Entre as portas do visível e do invisível, uma tênue barreira nos separa da eternidade. Além da materialidade passageira das coisas, fica o reino das coisas verdadeiras que a gente carrega feito um tesouro no coração. Laços, inquebráveis de um amor insuperável, ternuras profundas de uma amizade real, mãos que se selam como guardiãs na nossa caminhada, espíritos de luz iluminando o nosso coração, fantasmas, familiares, como forças de proteção. Aí... Aí a gente vê que o tempo não vale nada. O tempo é pó. A estrada da evolução. Pai Um dia de dez vidas sozinha eu te daria Que foi perto de você Que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você Eu só queria se tivesse você Eu só queria se tivesse você Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui